Uma música pra você, espero que você goste, sou até que souada, mas vamos lá pra música Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e faz tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então me escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem fugido, nem tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escutou no meu peito e disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro, eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você Ela escutou no meu peito e disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro, eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e faz tanta beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então me escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça, o meu povo vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem fugido, eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escutou no meu peito e disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro, eu só quero você, eu só quero você, eu só quero você Ela escutou no meu peito e disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, dinheiro